Mexe, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam hype Família, uma boa noite pra geral, aê! Espero que todos estejam bem, mano, estejam chegados bem aí Muita luz aí pra cada um que tá aqui presente hoje Nosso muito obrigado pela presença, muito especial receber vocês aqui Segundo Ana Braba, o tempo virou, tá frio, mas tá gostoso Porque agora é hora da gente fazer aquele calor humano, hein, velho Batalha tem que ser pesada hoje Esperamos que vocês deem o melhor de vocês Porque os MCs aqui hoje vão arrebentar, certo, mano? E é o seguinte, temos uma premiação especial hoje Pela primeira vez aí na BDA, eu acredito que nas histórias das batalhas aí Uma premiação de um salto de paraquedas, mano Tá ligado, mano? O MC campeão de hoje e campeão da semana que vem Vai saltar com o tio Bob Dia 28, acho que é dia 28 se não me engano 29, né? Dia 29, sexta-feira Última sexta-feira desse mês Lá em Boituva, através da UOL Paraquedismo Pra quem não conhece a UOL, é uma empresa aí do interior paulista, mano Que vem revolucionando diretamente de Boituva, que é a cidade do paraquedismo Os caras fazem um trabalho fantástico lá, mano O trabalho audiovisual também De qualidade, mano Então, quem pula lá com a UOL, mano Tem os registros irados, mano Adrenalina 1000 Eu, particularmente, tenho medo de altura Tá? Mas eu vou enfrentar esse medo É, mano Os caras tem uma equipe monstra lá, tio Vai filmar tudo lá E, mano Eu, cara Sinceramente, tenho medo mesmo, velho De altura Eu chego na sacada de prédio assim, velho Eu fico naquela Caramba, você é louco, tio Mas, mano Vai ter que enfrentar, mano Acho que todas as pessoas têm Esse direito, mano De enfrentar seus medos E, mano O MC que foi campeão, velho Ele tem direito de escolher se ele vai pular ou não, mano Porque todo mundo tem, né Senão vai levar ele amarrado lá Pra colocar ele lá com o maluco Vai, você vai ter que pular, porra O que que vai acontecer em Boituba, dia 28? Atenção interior, mano Você de Boituba Você da região aí, mano Cole dia 28 lá na UOL paraquedismo em Boituba Porque a gente vai fazer uma batalha Antes de pular Uma batalha Dentro do avião E uma batalha Depois que Caiu no chão, velho Tá ligado? Depois que aterrissou, velho Então, velho Vai ser daquela forma, mano O conteúdo vai ser inédito É dia 29 29, família Eu tô errando aqui direto 29 de novembro A última sexta-feira do mês Esperamos todos vocês lá 29 Não esquece Tá? Obrigado, família E, ó A Tsunami Energy Drink Mais uma vez, mano Fornecendo Aqui Os energéticos de qualidade Que sim Eu fico como, velho Nem consigo dormir Toda segunda-feira Nós ficamos virados, velho Pensando na batalha Nossa, hoje foi muito louco, velho Os caras, mano Traz a energia de qualidade também, mano Uma salva de palmas Pra UOL Pra Tsunami aí Certo, família? Fortalecendo a camata Na da aldeia cada vez mais E, mano Temos também que agradecer, velho A um canal Que vem fortalecendo a BDA, velho Já faz Uma semana aí Que a gente tá com eles, mano A segunda semana consecutiva aqui O Nalata Driver, mano Vem fortalecendo a BDA Pra quem não conhece o canal Nalata Driver, velho O maluco é Uber, velho E ele só faz as viagens dele de madrugada Então, mano De madrugada só tem os bruxos Mestre Sabe, mano Que só faz as presepadas, velho Então lá tem vários vídeos Que você nunca imaginou Que um Uber passaria Por aquela situação Então, mano É um conteúdo que eu nunca imaginei Que alguém poderia fazer isso Tá ligado? Tem um canal no YouTube Mostrando as presepadas Que um Uber passa, mano Então, meu salve aí Na Lata Driver, mano Gratidão total, mano Acesse o canal dele aí Tá ligado, mano Na descrição dos vídeos também Tem o link deles lá A gente vai colocar o link da UOL E é isso, família Amanhã, galera Quem tá de bobeira amanhã, mano Quem, tipo Tá de boa Às quatro e meia da tarde Vai rolar A gravação do clipe Do Jaya e do Cauê Lá no Parque Vila Lobos Amanhã, às quatro e meia Quem quiser aparecer nas imagens lá, mano A gente vai fazer uma mini batalha lá A gente vai fazer uma imagem com a galera Em peso Então, contamos com a presença de todos vocês, mano Muito obrigado Aí, rapaziada Dá um papão rapidão e sincero com vocês, tá ligado? De um tempo pra cá, mano É, eu percebi aqui na plateia Que tá caindo meio a vibe, tá ligado? Vocês estão meio... Ah, meio morçado Tá ligado? Tipo, meio triste Falar um papo reto, mano Tipo, a batalha no começo, tá ligado? No começo dela, antes de estourar Os caras viam os vídeos, mano Porque a plateia era animada, tá ligado? Então, assim, eu penso eu, mano Todas as batalhas que estouram, hein Que vocês vão ver Vocês veem torre, tá ligado? Via adulto Museu Relógio Cada uma no seu auge Estourou e ficou famosa Por causa da plateia, tá ligado? Então eu acho que vocês, mano Tenham um percentual um pouco maior Do que os caras que estão aqui dentro Pra fazer isso aqui ser melhor Tá ligado? Pra vocês, mano Bota fé? Então, assim Se você sentiu o bagulho Gostar das rimas Gritem de coração, mano Gritem por vocês E gritem por eles, tá ligado? E pra quem assiste também, mano Pra o bagulho ficar foda Ficar de verdade, mano Então, assim Eu quero ver uma vibe Muito fora de vocês hoje, tá ligado? Porque eu tô falando de coração Espero que vocês absorvam E me devolvam de coração também Fechou, mano? É isso, então? É isso, então Bora começar, bota Quando desce Com essa muda no meu remex Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima Eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando Então tudo bem Usando umas coisas como o codem Todo dia agora eu tô stoned Tchau, tchau